Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte galera, estamos de volta aqui no homostato de PS2 E vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, deixa eu dar um pequeno resumo do que aconteceu aqui Pra quem não sabe, eu gravei um vídeo aqui Bugou, bugou, não sei porque ele não salvou Depois ele apareceu salvo, mas aí não adiantava nada Porque eu já tinha apagado o áudio daquele vídeo que eu tinha gravado Então, meio que não adiantou nada Mas o que aconteceu aqui no episódio anterior, cara A gente ganhou do Stoke City de 2x0, perdemos aqui pro Den Haag de 2x0 Na Liga de Campeões Aqui ganhamos do Southampton por 2x0 fora de casa Na Premier League, né? Aqui ganhamos também do Southampton em casa por 2x0 Ganhamos aqui do Roma, né? Também 3x0 na UEFA Champions League E do Swansea de 1x0, beleza? Bom, então foi basicamente só isso, tá? Nada de importante ocorreu Fora essa derrota que a gente teve pro Alba do Den Haag Complicou um pouco, né? Retardou um pouco nossa classificação aí pra lá Vai ter pros Liga Não sei se a gente corre risco ainda De perder, né? Deixa eu ver Tem que olhar aqui na fase de grupo Foi como é que tá A gente vai enfrentar o Barcelona agora A gente só tem que ganhar ou ganhar, cara Então vai ser meio complicado, né? Que vai ser o Barcelona, simplesmente Ah, mas a gente tá em décimo aí, ó A do Den Haag ganhando a gente Mas pede pros caras, né? Isso que é bom Então a gente tá praticamente classificado, então Pra jogar a 8ª de final Pelo menos um empate, cara Um empate a gente já tá classificado, já Bom Deixa eu mandar os salvos aqui Antes que eu esqueça, né, mano? Salve pro The Game, mano Grande The Game Inclusive eu vou pedir pra você passar no canal dele Que ele tá fazendo uma série muito da hora De Master League lá Com o time dos inscritos, mano Então eu peço pra vocês passarem lá Primeiro eu vou ver o vídeo aqui Depois entra lá, mano Tá o link do canal Tá na descrição The Game É nóis, mano O canal é muito da hora mesmo Eu recomendo muito que vocês assistam, beleza? Pra quem gosta de jogar aí No Play 2 Eu gosto de ver vídeos também Salve pra Ana Santana LucasGamer15 Salve, mano Tamo junto Paulo Sérgio Biel78 Mano Gomer Ezequias Alves Dudu Silva E Guilherme Henrique Beleza? Se você quiser salve Deixa nos comentários Que eu vou estar mandando no próximo episódio aí Beleza? Então vamos lá, mano Jogo contra o Barcelona Agora é ganhar Ou ganhar, mano Não tem opção Ou importar também Mas a gente não vai buscar empate A gente vai buscar jogo, mano Vai buscar vitória Vamos com meio campo aí Vamos ver no que vai dar, né, cara Eu espero que dê boa Então vamos lá Partiu nesse jogo Em sala contra o Barcelona Em casa Pra gente finalizar A fase de grupo Da UEFA Champions League Beleza? O que vai dar, né, cara? Sejam bem-vindos. Os comentadores de serviço para hoje são Pedro Sousa e Luís Freitas Lobo. Olá, Luís. Olá, Pedro. Estou à espera de um jogo de grande qualidade. Verão se corresponde a toda esta expectativa. Vai ser um jogo terrível para elas. Apenas a vitória dá passagem às eliminatórias. Início do jogo. Está um grande ambiente. Esperemos que o jogo corresponda. O jogo. O jogo. O jogo. Os sistemas. O jogo. Os sistemas. Luz. O jogo. 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 Os jogos. O jogo. O jogo. O jogo. O jogo. Os sistemas. Luz. Isso aí, cara. Se dependemos de nós mesmo para estar levando essa fase de grupos aí. Estão classificando para o e-tavo de final, cara. Vamos lá Vamos nessa Então o jogo contra o Barcelona em casa Old Trafford lotado, mano Só vamos Hoje Hoje Não vamos ser freguês do Barcelona Igual na vida real, não, mano Porque eu tô aqui, mano Então bora lá Lexi Sanches Messi, boa O Smalling atrapalhou bastante ali Aqui mesmo Pá esquerdo Pega o Elbeck Desiluminado por um pouquinho só, cara Foi uma boa, foi uma boa Primeiro ataque do time aí Chegamos bem Vamos continuar, vamos continuar Furar os cara aí Lexi Sanches De Réa, Mito Olha só, mano Esse quadro eu não gostei não, hein, velho Nossa Ah, ainda bem, cara Caraca Por um milímetro só, velho Você é louco, hein Você é louco, velho Aí, eu vou sobrar pra mim de qualquer jeito, cara Nossa Borra bem Ganha um campo e mantém a posição Ah, deixa o Mundial pra área, cara A máquina fica me recuando, velho Tô lá atrás, cara Que isso Veio que eu deu bagulho de substituição ali Ah, pra que isolou, velho Sua cabeça é normal Cara, vou ficar ali atrás no meio campo não dá, não O jogo tá acabando, a gente precisa de um gol rápido Caraca, muita gente, velho O cara não vem marcar Vem, Piquet Vem, Piquet Olha, não Caraca, mano Me dá, mãe Toma Tava o preço também Tava o preço E tá lá, mano 1 a 0 Boa Eu vou ficar no meio campo, caramba Eu vou já tacando, soltar as cantes no meio campo Aí Boa Pode me tirar agora, se quiser Tira o Robin Dá bem, né Pô, pelo amor de Deus Vá, Rune Boa O outro conseguiu lá, hein Zaha Acabou de entrar, hein Boa E tá lá 2 a 0 O jogo que a gente Nem mereceu ganhar tanto assim, né Mas beleza Teve mais ataque do Barça A gente não conseguiu E tá aí Ele passou direto O Zaha pegou A sobra do Rune Tá aí, mano 2 a 0 Eliminando o Barcelona, velho Fazer o quê? Um ter que rir pro outro chorar E tá aí E tá aí Nossa classificação em casa, mano Muito bom Uma das equipas favoritas e demonstraram já antes Deixando o Barcelona pra trás E Roma também Passou Adel Den Haag E... Uma externagem Independente do resultado de lá, né O bagulho dependia muito daqui mesmo Do nosso jogo aqui E tá aí Grande jogo 2 a 0 Hoje eu quero falar Xacta, Atlético de Madrid Toulouse, Juventus Ahn... CSKA e Chelsea Ahn... Benfica e Schalke 04 Não, ação pior é o Porto, mano Fora de casa Boa, boa Ahn... Aqui está o Palace Oli, Marseille, Paris Saint-Germain Inter A do Den Haag E a Poel Mano, Porto, velho Hum... Acho que não é um time bem chato não, né Caraca, PSG, Inter Que jogão, velho Jogão mesmo Beleza, jogo contra... Ah, mano Mentira de meio campo Pelo amor de Deus Tegra Não aguento mais, cara Cara, parece que eles sempre querem arrumar um motivo pra me irritar, tá ligado Não aguento mais, cara Não aguento mais, mano O cara tinha que passar uma coisa diferente, cara Pra me irritar, velho Só pode ser isso Só pode ser, cara Caraca, eu não quero jogar com meio campo, não Horrível, cara Horrível, mano Pô, coloca um atacante lá Só atacante Oh Eles agora, vamos lá, então Um jogo contra o Furman Só vamos, hein Só vamos, filho Aqui mesmo, hein Linha na frente Caraca Boa Eu vou bater, então Beleza Rune Uh Boa Mais uma assistência minha, galera No vídeo anterior, cara Deu uma assistência muito épica, cara Vocês tinham que ter visto É isso que eu vou deixar Eu vou deixar passando no início do vídeo Um dos melhores momentos meus no No vídeo que eu gravei Que não deu certo, né Vou mostrar pra vocês lá Mano Que assistência foi aquela, velho Tá aí 1x0 em cima do Furman Fora de casa Gol do Rune de cabeça Vou passar pro Rune de novo Nossa Nossa, que assistência foi essa, cara Outra assistência, galera Outra assistência, mano É Tá aí 2x0 Olha só Mano, que visão foi essa, velho Vou lá, sim Também é o número da minha camisa Lembra quem O mito do espaço Zenyesta E tá lá 2x0 em cima do Furman Já está dentro da área Ai, olha só, mano Achei que tinha sido Gol contra no desvio ali, ó Trota Trota Chegou o Rune de novo É, agora não Tem nem como, né A streak de assistência, pessoa Esse é o meu maior O meu maior jogo de assistência Nunca fiz 3 assistências em um jogo só Olha só Boa, tirei Não Ah, tentei tirar, velho A responsabilidade era minha ali Caraca Tá aí, gol de cara Tcharam Lambos Ih, não Tcharam Lambos 2x1 Boa 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 Eles simplesmente passaram direto ali, né? Só por isso que o goleiro ia ficar parado, né? Vai de novo. Ah! Quase eu dou outra assistência, mano. Não podia não usar agora. Nerino, quer dizer. Estou certo. O goleiro teve um bom reflexo. Vai lá, o Elpec. Ah, velho. Quase que o Huney faz um hat-trick. Quase que eu faço o meu primeiro. Passo para cruzar. No mesmo tempo, tá ligado? Vai ser golo. Ah, velho. Quase. É difícil fazer um gol, cara. Quando faz... Aquela coisa que eu falei pra você, galera. Quando você atuava no jogo pra fazer assistência, é quase impossível fazer um gol, cara. É mais quando você dá duas assistências, mano. Olha só. Tirei... Quase que eu tirei de novo, mano. Os caras chegam muito rápido. Isso é louco. Eu vou sair do jogo. Tô muito cansado já, cara. Quase que a técnica não tirou até agora. Ui, ui. Um corte com muita classe. Derréia, cuidado, cara. Vamo de Deus, Derréia. Quase que eu sou besteira. Vamo lá, Robinho. Sabia que tu não ia aguentar. Não me fez falta. Não me fez falta. Beleza. Eu vou sair aí. Descansado já. Corri o campo inteiro ali, mano. Entrou o Wyatt no lugar, mas... 2 minutos de acréscimo só, mano. Isso. Eu ia falar, o bagulho ia segurar, porque... O final do árbitro. Termina o jogo. Tinha que tomar gol aí. Eles querem empatar no final. Mas acabou que nem deu tempo, mano. 2x1 foi o resultado final. Eu fui o melhor jogador, mano. Esse jogador só deu duas assistências. O Nile levou 7,5. Loucura, hein. Não é, galera. Não permaneça como meio-campo, cara. É incrível como... O técnico não quer me tirar dali. Vai ficar a 12 se ficar assim, cara. Bom, também... Ah, eu esqueci de falar que a gente já era líder, né, cara. A gente já ganhado do... Do time lá. E o Chelsea tá empatado, perdendo. Aí... Acabou dando a deixa pra gente ali. É... Então é isso. Vamos lá, então. Jogo outro Newcastle. Depois temos Arsenal. E encerramos ali com o West Ham. United de casa. Acontece alguma coisa, né? A gente pega o Chelsea. É... Pra gente encerrar o vídeo. Bom, o que que eu ia fazer mesmo, cara? Que eu acabei esquecendo. Agora que eu lembrei. Eu ia ver o número de assistência. Quanto é que eu tava lá. Eu faço o que eu só lembro na... Na tela de carregamento, né? Engraçado, mano. Engraçado, mano. Engraçado. Beleza, vamo lá, então. Newcastle United. Salvamos, filho. Que isso, juiz? Ah, tá. Tava achando que não ia ser falta. Que isso? Ah, que palhaçada, hein? Cruzamento para o Miolo. Só porque o Runny fez dois gols. Agora ele é o batedor de falta. Ah, achei que o Anuza ia passar pra mim ali. Ele fez um ataque todo cagado. Tá duro, mas... Nossa. Achei que o derrete é pego. Vai. Boa. Valeu pra quem deu assistência, mano. E tá lá. 1 a 0, abrindo o placar contra o... Newcastle United. Em casa, aqui no Trafford, mano. E tá lá. Grande gol, hein? Valeu, mano. E deu o passe. O Gianluzai, será? O que foi? O que foi? Não, aquele não, velho. Henriquez. Não conheço. Hernandes? Sei lá o que é. Acho que é Hernandes, né? Abel Hernandes. E tá lá. Um. Ah, zero. Boa. Achei o Huni, mano. Huni, dá pra ter iluminado, hein, cara. Oh, ah. Falta aí, mano. Huni de longe? Huni. Cara, naquela hora eu apertei ali um mais R1, mas não foi, mano. Estranho. Nossa, que passe pro Huni, mano. Huni. Boa, boa. Continua tranquilo. Vai ser golo. Vai Huni. Boa, mano. Cara, que uma assistência tá direto pra ele, mano. A intenção foi mandar pro Elbeck, né? Tá mais perto ali. Tá aí. O que importa é que foi assistência e que foi gol também, mano. E tá aí. Dois. Ah, zero. Em cima do Lucas United. Mais uma assistência. Aí sim, hein, cara. Tô até gostando de jogar com meio campo, velho. Achei que ia ser ruim. Mas tá sendo até boa. Boa. Dois a zero. Boa, Huni. Olha o cara devolvendo o passe, mano. Acho que é jogador oficiente. E tá lá. Ah, velho. E o comemorante da hora aqui. Quase, mano. Nossa, e o Elbeck passando lisinho aqui, cara. Eu não vi ele, cara. Desculpa o Elbeck. Boa, mano. Boa, mano. Ah, cara. Poxa, demorou muito pra voltar. Aqui mesmo. Nossa, desviou, mané. Caraca. Boa, valeu pelo passe. De novo. Abel Hernandes. Cabeça de novo. De primeira. Uh, zolei. Mas tá aí que importa foi o resultado, mano. 2 a 0. Mais uma vitória. Tamo vivaço. E foi isso mesmo que fizeram hoje. Por isso, levam os 3 pontos. Ô, Thiassa perdeu, mano. Sai da nossa cola. Isso. Somos líderes fáceis ali, né? Mesmo que eu não fui convocado ao jogo contra o Asuna. Ainda bem, né? Que pô. Ah, e aí? Que merda, cara. Eu aprendi a jogar com o meio-campo, velho. Bom. Xeriot aí anunciou... Sua aposentadoria, né? Beleza. Old Trafford. Mano, tô no ranking de assistência, velho. Ah, mentiroso. Achei tava no ranking de assistência ali. Falou que eu tinha ganhado, pô. E tamo ali, hein? Ó, passamos o Barcelona, mano. Agora somos o segundo time ali com o clube... Melhor no ranking, né, cara? Com o clube, não. Com... Com o Liga, né? Beleza. Bom, vamo lá então. O jogo contra o West Ham United. Voltei ali como atacante, né? É... Setinha azul. E vamo lá, cara. Pô, perdemos pro Arsenal, velho. 2 a 0. Agora eles que tão na cola... Da gente, né? Mas beleza. Vamo lá então. Nada de... Ameanças... Pra cima da gente. Porque... Hoje a gente vai brilhar, hein, cara? A gente precisa brilhar contra o West Ham e torcer pro Arsenal perder. Aproveitar que essa é uma liga muito disputada, né, cara? Então... A gente tem que batalhar... Muito... Torcer muito... Pra gente... Pros cara perderem. Isso aqui deixa mais raro de bagulho. Vamo lá. Partiu, galera. West Ham United... Em casa de novo, hein. Só vamo. O Molson... Boa, goleiro. Nem sei quem tu é, hein. Nem sei... Quem você é, velho. Vai tá substituindo o The Ray é bem, hein. Por enquanto. Vai Runei. Boa, mano. Caraca, esse Runei tá insano, cara. Tá correspondendo todas as minhas assistências, velho. Tá aí. Boa, Runei. Caraca. 1 a 0 minhas quinta assistência hoje, hein. Vamo. O treinador tem afirmado que os adeptos não sempre apoiavam a equipe como deviam. E hoje... Alta está indo... E tá difícil pra mim, então vai pro Runei, então, né, velho. É aí. Grande gol. 1 a 0 em cima do West Ham United. Vem apelar pra cima da gente pra ver, velho. Vem apelar. Agora não é só eu que jogo aqui, não, hein, filho. Curtou muito bem o lance. Boa. Toma agora. Be... Ah, que isso, cara. Claramente foi no ângulo, velho. E aí, essa jogada, velho. Ó a série, hein. Aqui mesmo. Boa, mano. Nossa, nem eu acredito no que é essa aí, velho. Caraca, que inicial, mano. Aí. Vem ao canto do goleiro. É que quando, ó, esse cara passou aqui por dentro, achei que ia perder a bola aqui, ó. Ó, eu perdi a esperança, já. Ó, eu larguei o dedo ali do que tudo vai ter jeito. E ainda foi, hein. 2 a 0, golaço. Aí Runei de novo. Ah! Boa, boa, boa. Isso, do mesmo jeito que eu no primeiro gol. Até na mesma altura, velho. Olha isso. Só. Aqui mesmo, hein. Não dá pra virar, não. Ah, velho. Tem dinheiro ali pra receber. Robinho. Demorou muito. Nossa. Vamos fazer o que... Ele queria ali. Runei! Olha só, mano. Runei é muito guerreiro, cara. Batalhador. Que jogador é esse, hein, cara? Simplesmente é a melhor dupla de ataque, hein, galera. Simplesmente, velho. E tá aí. Nós definimos o jogo. Essa é a maior Runei. Melhor dupla de ataque. Melhor de jogo. Mas era pra gente finalizar aqui o jogo contra o Chelsea agora, mano. A gente salvou, hein, cara. Ah, o Arsenal acabou de ganhar também da gente, né. Da gente, não. Ah, do time que eles enfrentaram lá. O Chelsea também. E... No resto agora ganhando o Chelsea pra... Tirar eles um pouco também da nossa cola, né. Já que não é só o Arsenal... Que tá na nossa cola. Vamo tirar o Chelsea também, mano. É o que a gente precisa fazer. Bom, então vamo lá, então. Fivou contra... O próprio, né. E partiu. Salvamos, filho. Vamo lá, galera. De novo o Trafford, mano. Partiu nesse grande estádio. Bonito. Dotado pra esse clássico aqui. Da Barclays. Tomemos já, mano. Boa! Melhor início de jogo, hein. Tá aí. 1 a 0 contra o Chelsea. Já abriu no placar, mano. A gente fica bem de boa no jogo. É o alto. Não deu. Ah, mas Rodrigues... Faz tempo que ele não tá jogando, hein. Boa! O goleiro aplaudido em todos os cantos do estádio. Está com lutações do cara. Vou tentar cruzar daqui. Já está dentro da área. Faz... Ué! Que isso, Wired? do outro lado, mano. Caraca, mano. Errou muito feio, hein. De novo sobeu pra mim... Boa, mano. Não vou te perdista mais não, hein, velho. Tá lá. De novo. Dois gols. Dois gols. Dois gols. Dois gols. Tem sido tudo muito fácil Gostei no canto certo Mas não tava o goleiro E tá aí, mano, 2x0 Em cima do Chelsea, 20 minutos Que isso Easy demais Boa, Robin Boa, Robin Muito boa jogada Quase Lisonaram um jogador nosso ali Chama o médico aí que o bicho tá pegando Baroini A streak no primeiro tempo Pô, que isso, hein, mano Boa Estamos jogando fácil esse jogo aqui, cara E tá lá A streak no primeiro tempo 3x0 contra o Chelsea Atirar de beira na nossa cola, hein Conseguiu um grande gol Aí Que lance, mano Que lance, mano 3x0 Sem chance para o goleiro Entra na área Runei Fez certo Nossa, eu não consegui Caraca, mano Boa, Rune Quem está na mão E tá lá, hein E tá lá, mano 4x0 Gol do Runei, mano Minha assistência de novo Simplesmente a melhor dupla De ataque Da primeira liga 5 milha perfeita E tá aí 4x0 Boa Tá aí Que jogo foi esse pro Monstro United, hein Dolhoso Neutralizamos completamente o Chelsea Não fizeram nada Nada mesmo Nem sequer uma finalização, eu acho Ah, tá aí, né Mais uma vitória Finalizando o vídeo Com chave de ouro, mano Muito bom É tudo uma questão De criar a cozinha As goles e receber com a batela E foi isso mesmo Que fizeram hoje Por isso Leva os 3 pontos Ah, que Runei Deu duas existências, velho Eu nem sabia Boa, Runei Caraca, hein Runei jogando demais Isso é louco Tá bom, galera Então, isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado, mano Quero mandar um salve pro Caio Oliveira, tá Que eu esqueci de mandar no início do vídeo, mano É nóis Tamo junto Muito obrigado, aí Você sempre está assistindo o vídeo, mano Se você quiser salve Não se esqueça de deixar nos comentários Que eu sempre mando no início dos vídeos, beleza Não esqueça de também deixar seu like Seu favorito, mano Isso é bastante importante Pra avaliação do canal E ajudando a divulgação também, né Compartilha pros amigos aí Que gostam de PS2 Vai que eles gostam de assistir vídeo aí, né E se inscreve no canal Você vai estar ajudando o canal a crescer, beleza Não se esqueça de também Entrar no grupo do Facebook Se você não participa É muito importante lá A participação de vocês, beleza Então é isso Vou ficando por aqui É nóis Fiquem com Deus E até a próxima, galera Fui Tchau 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 Tchau